E chegou a hora, é hoje, minha gente, o resultado da gincana da nossa Maratona da Solidariedade. Deixa eu escutar a produção. Que suspense! Eu quero agradecer de coração você que participou, que contribuiu, porque com certeza juntos vamos fazer o Natal de muitas famílias mais felizes. E os meus parceiros já estão aqui, o Sr. Marcelo Nunes e o Sr. Caleb. A gente vai saber quem ganhou essa gincana, a gente motivou o nosso time. Estava falando para vocês que... Calebão! De onde ele tirou essa situação? Calebão! O time do Calebão, por que não? É mole, gente. Tudo combinandão. Tudo combinandão. Ou não. E o time do Marcelão. Não, agora, Marcelo, a gente já tem que estar preparado para o próximo ano. A gente vai fazer o nosso slogan também. Exato. Se bem, Flavião não vai ficar muito... Mas será que deu resultado o time do Calebão? Vamos ver se deu efeito, né? Se o Maratona funcionou, acho que é o mais importante, né? E a gente não sabe, na verdade, para contar para vocês, que a gente não sabe ainda o resultado, né? É, não sabemos, né, Marcelo? Não, mas foi muito bacana essa questão da gente se envolver, participar. Não sabemos, isso daí foi um olhar tão... Já ganhei, né, gente? Autoconfiança, né? Não, autoconfiança. Autoconfiança é tudo. Não, não, não. Ele não consegue nem esconder uma rivalidade saudável. Saudável, né? A gente tem que ter uma rivalidade saudável. Exatamente. Fala muito isso no futebol. Mas sabe, né, que normalmente nesse tipo de competição, as mulheres levam vantagem. Não? Eu não sei porquê, Marcelo. Não sei também. Vou tentar buscar essa referência, não sei porquê. E aí, produção, podemos saber? Que rufem os sambores. Ah, e agora? Ah, e agora? E agora? Vai aparecer aqui. Ah, na tela? Aqui. Ah, e aí está. Tcharam! Oh, Flávia está com 63 quilos, Caleb está com 55 quilos e o Marcelo agresseu, está com 36 quilos. Estou precisando de um... Voltar para mim, produção, que a gente tem que comemorar. Parabéns! Viva, 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 viva. Está aí, é a grande vencedora. Olha, se eu soubesse sambar, eu até sambava agora. Ela vai ficar pronta aqui. Vai girar. Que bom, porque eu entrei para vencer mesmo, não para competir. Um papo da rivalidade saudável. Agora que eu sei que eu fui a vencedora, acabou a rivalidade, né, gente? Mas, muito obrigada, a gente está aqui brincando, né, fazendo festa, mas claro que sempre... Gente, eu estava gritando. Eu estava... Foto da canção, Marcelo, Marcelo. Ai, eu fiquei emocionada e estava aqui berrando para vocês que estão em casa, mas dizer que é muito bacana quando a comunidade se envolve junto com a gente, né, para ajudar o próximo, que é o principal motivo dessa campanha Bombinhas Porto Belo. Obrigada! É a mulherada de lá, hein, gente? Gente, obrigado pela sua participação. Maratona da Solidariedade da NDTV, ajudando várias instituições de Itajaí, da nossa região. E a gente tenha prazer de participar, né, Marcelão? Com certeza, isso é o importante. Realmente, eu falei aqui da rivalidade saudável, da competição bacana, mas esse é o tipo de competição onde, digamos assim, todo mundo ganha. A diferença é que a Flávia vai levar um troféu para casa. É verdade. E agradecer, né, os parceiros, os patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria colocar em prática, né, a equipe de Bombinhas da Inovar Esquadrias, que atendeu a gente super bem. Visão Ótica, em Itajaí. Valeu, Farmaj. Aqui em Itajaí também, obrigado. Valeu, gente. Tô muito feliz. Vou ter que me engolir agora vocês dois. Vamos apresentar amanhã o programa, Marcelo? Ah, agora a gente tem tempo? Então eu vou ficar aqui do ladinho, porque antes de entrar, o Caleb tava aqui imitando a Flávia, apresentando. Vamos lá, Caleb. É contigo. Aqui, na fechada. O Ver Mais com muita novidade pra você aqui de Itajaí. E, né, é muito bom saber que você está aí do outro lado. Amores, cadê o Amores? Os amores. Os amores. Ai, gente, vocês não sabem o que eu passo nessa emissora. Isso que a gente tem que convidar a qualquer dia, o Leandro, né, o nosso imitador profissional aqui, é o Leandro Lynch, gente. O pior não é isso, era o Leandro um mês me imitando e eu não sabia que era eu que ele tava me imitando. A gente não se percebe. A gente não percebe, né? A gente tem tantas manias e a gente acaba não percebendo isso no dia a dia, né? Coisa boa. Quando tiver aquelas gastronomias, pode chamar eu e o Marcelo pra gravar que a gente grava com o maior prazer. É sempre que eu tô aqui. É bem fácil de encontrar. Ah, e vocês sabem cozinhar alguma coisa? Eu cozinho ontem, eu fiz acarajé. Ah! Fiz acarajé. Vatapá! Não, agora que eu vou... Ó, compra quatro prão francês, tomate, cebola, gengibre, aí camarão seco. Beijo, Morgana. Ih, gente, mais beijo. A Morgana que fez? Não, a Morgana é onde eu comprei. Um beijãozinho, um beijãozinho subliminário. E aí, gente, uma delícia, um vatapá retado. Aí fiz, comprei, né? É, sério? A farinha, assim, tá no meu Insta. Só acessar lá, kaleb.moreno, arroba... Tá bom. Ok. Kaleb.gastronomia. Exato. Uma delícia. Não, eu vou investigar, gente, se foi ele mesmo que eu vou colocar em prática. Gente, ó, eu e a sogra, né? Eu e a sogra. Ah, a sogra e ele, então. Ah, tá explicado. Você cortou a cebolinha lá? Não, a cebola eu não cortei, mandei ela, pedi pra ela cortar. É, então a gente vai ter que ensinar essa receitinha no Vermais, hein? É maravilhoso. Coisa fácil. E você, Marcelo, sabe cozinhar? Eu não, só sei fazer carne assada e tá bom. Não, só colocar o canãozinho no fogo, não. Não, nem passa fome comigo, mas churrasquinho da garanta. É. Opa. Gente, olha só, aproveitar aqui a visita e falar mais da Maratona da Solidariedade, porque na próxima sexta, amanhã, né, gente? Amanhã. Dia 4. Bem conhecido. Vai acontecer o primeiro pit stop da Maratona da Solidariedade em parceria com os supermercados Bistec do bairro Fazenda, em Itajaí. Às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, você também vai poder fazer a sua doação. Leve o seu quilo de alimento e contribua para um fim de ano muito mais feliz. Só pra não esquecer, o que vai ter mesmo? O quê? Amanhã? Amanhã é o pit stop. Ai, gente, ai, o pit stop é diferente o meu, né? Muito bem, gente. Na cara de pau, assim. Gente, mas sabe uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês? Que essa questão do sotaque, eu, quando vim morar em Santa Catarina, ficava mesmo insegura porque era diferente, mas hoje em dia é o que me faz ser diferente, é o que me dá destaque. É a identidade dela. É a identidade, eu tenho o maior orgulho. E você que tem um sotaque, tem um jeitinho diferente, tem que ter orgulho mesmo, porque é isso que te faz ser diferente das outras pessoas. É verdade. Muita gente me reconhece pela voz. Pela voz. Porque no dia a dia a gente não tá assim, né? Do dia a dia, mas aí você fala, a pessoa te reconhece. Ai, é a Flávia. Minha vizinha falou essa semana pra mim, nem parece aquele lá da televisão. Nada a ver com aquele da televisão. Falei, é, tinela, bermuda. Quer ver sábado de sol? Sábado de sol, de folga, é faxina não certa. Exatamente. Muda, muda a fisionomia, muda. Mas o importante é que a gente é, como a gente é aqui, em frente às câmeras lá atrás também. Ai, com certeza, né? Não encontrar o telespectador no supermercado, no posto de gasolina e tal. Pena que agora a gente não tá podendo abraçar, né? Mas eu não podia, porque quando alguém falava um oi, eu já ia no abraço. Só no soquinho. Agora é só, assim. Obrigada, meninos. Nós que agradecemos. É, porque o Caleb, gente, é um perigo, tá se sentindo em casa, olha ali. Olha aqui, eu vou pegar férias em janeiro. Será que o Caleb gravou o piloto pra apresentar o ver mais, hein, janeiro? Cuidado, hein? Sai do balanço. Logo na estreia tem a receita do vatapá. Gente, a Sheila tá gritando aqui, recados. Agora é a hora da sua participação. Coloca, Sheila, participação. Eu e minha mãe vivemos com fome. E vocês, meninos, vivem com fome também, não? Sim, diz o Marcelo. O recadinho da Gabi. Pareço a Magali da turma da Mônica. Amo comer. Eu também, Gabi. Gorete, eu como com frequência kefir com aveia ou granola e me dá muita saciedade. Olha só. Ah, mandou foto. Lanchinho saudável, hein? Tá bonito. Tem o recadinho da Vânia. Eu sou muito lerda pra comer. Às vezes acabo desistindo do prato e não termino a refeição. Sério, Vânia. Nossa. Essa coisa de comer, assim, você se conectando com a comida, igual a Nutri falou pra gente, é bem importante mesmo. Porque às vezes a gente tá com pressa. Você come rápido, que você nem sentiu, nem viu o que você comeu. Aí, claro, que daqui a pouco você vai estar com fome de novo. E agora, produção? Encerramento já? Ai, olha aqui. Ó, de novo, voltinha. Voltinha de campeã. Obrigada, obrigada. Você que é de bombinhas de toda a região, que participou dessa Maratona da Solidariedade junto com a gente. Tô muito, muito feliz. Agradecer de novo aqui os nossos patrocinadores Inovar Esquadrias. Eu estive lá. Equipe do Nando, ó. Beijo no coração de vocês, tá? E também aqui, Visão Ótica e Far Mais, tá bom? Muito obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui.